Você sabia que além do Se Liga, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais também possui outros programas no seu canal do YouTube? Se ainda não sabia, se liga no programa de hoje e descubra! Em tempos de mensagens instantâneas e interação 24 horas nas mídias sociais, o CRAMG inovou na forma de se comunicar com os profissionais de administração sociedade e estudantes. Em nosso canal do YouTube, o CRAMG Oficial, são transmitidos diversos programas gravados aqui mesmo neste estúdio. O precursor foi o Administração em Destaque, que leva às ações do Conselho para profissionais e estudantes de administração. A primeira edição aconteceu no dia 7 de abril do ano passado e tem um novo programa publicado a cada 15 dias. Logo em seguida, veio o Minuto do Administrador, programa com conteúdo produzido por profissionais de administração de todo o Estado de Minas Gerais e que tem como objetivo dar visibilidade à profissão, contribuir para o desenvolvimento das empresas e gerar mais emprego e renda para a sociedade brasileira. O programa é apresentado semanalmente em nosso canal e teve sua estreia no dia 25 de abril de 2017. E temos, é claro, o nosso Se Liga, que teve sua estreia no dia 31 de outubro. Além disso, o Conselho possui um acervo de palestras e eventos realizados em nossa sede, que você pode assistir quando e onde quiser. Não perca tempo e acesse www.youtube.com.br Na próxima edição, descubra o que é Mindset e como usá-la de forma positiva. Até lá!